Olá, eu sou Rebeca de Alencar, estamos no ar com mais um programa O Assunto é Gestão, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje vamos falar sobre o lançamento do livro A Ideia de Civilização nas Imagens da Amazônia. 1865-1908, do professor pesquisador em comunicação da Universidade Federal de Roraima, Maurício Zoen. Você que está na sintonia pode participar e enviar a sua pergunta, comentário ou sugestão para o número 981-130492. Repetindo, 981-130492. E para falar sobre o lançamento do livro, está aqui em nosso estúdio o escritor, pesquisador, professor Maurício Zoen. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, aos telespectadores da Rádio TV Universitária. É um prazer voltar e estar aqui de novo. Professor, você acabou de lançar um livro e vai ter o lançamento oficial aqui no estado de Roraima. Quando vai ser lançado? Então, a princípio, eu queria que eu fizesse pela UFRJ, que é onde eu terminei o doutorado. Mas aí eu solicitei, falei que não, que eu queria fazer aqui em Roraima, com a Universidade Federal de Roraima, que é a minha casa acadêmica. Então, nós conseguimos fazer por uma editora, é uma editora do Rio de Janeiro, mas com o selo também da UFRJ. E já foi feito um pré-lançamento e um lançamento a nível nacional. O livro já está à venda nas principais livrarias eletrônicas, Amazon, Saraiba, enfim. E eu pedi para o meu editor alguns livros, trazer para cá, para poder fazer o lançamento aqui também. E também diminuir o custo do livro, porque o frete para aqui, para a Amazônia, é muito caro, é quase o preço do livro. Então, nós vamos colocar na livraria, lá no Shop Garden, para que as pessoas daqui também possam ter acesso à pesquisa que nós fizemos. Até porque nós trabalhamos para essa sociedade em particular, na Amazônia, e acho que é injusto, até mesmo para quem pesquisa, o resultado desse trabalho ser difundido em outros lugares, que não o lugar onde é a origem, o berço da nossa pesquisa, o berço do nosso trabalho. Então, a partir do dia 13 de agosto, às 18 horas, nós vamos ficar lá no shopping, para fazer uma sessão de autógrafos, e também responder perguntas das pessoas, quem quiser lá conhecer, saber um pouco da pesquisa, como foi, nós vamos estar lá disponível. Eu e o livro. E o Arthur que vai vender. O Arthur. Ele que é o vendedor da família. A ideia de civilização nas imagens da Amazônia é o tema do livro. Mas o que exatamente a gente espera desse trabalho? Quando surgiu, ele é resultado de anos de pesquisa. Explica para a gente o que é o livro. Está certo. Olha, é um projeto de vida. Nós, há algum tempo, eu pesquiso já a imagem na Amazônia. Eu cheguei aqui em 1974, um paulistano da capital, que vivia em prédio e tal. E, quando eu chego aqui em Roraima, que eu vejo essa imensidão de liberdade, de oportunidade, a gente se sente como o lugar nosso, pertencimento mesmo. E esse sentimento de pertencimento, de liberdade, e de explorar, no bom sentido da palavra, eu faço questão de manter, desde a minha infância até hoje. Então, quando eu fiz a minha graduação em comunicação, eu conversei com a minha esposa. Inclusive, a gente se conheceu na universidade também. Depois, ela foi minha aluna. Mas, enfim, eu também a orientei. Então, eu costumo dizer que os únicos seis meses que eu falava tem que ser, e era. Porque, depois, é ela que me orienta para a minha vida. Mas, enfim, então, eu fiz a graduação e trabalhei com as comunidades indígenas. Mais especificamente, a palavra índio nos jornais impressos. Mas, por que isso? É porque eu já vinha acompanhando a situação das comunidades indígenas. Quando eu saí do exército, que eu servia aqui, o BEF, naquele período, também tive contatos com várias etnias. E, quando eu saí do exército, eu fui trabalhar na CCPY, que é a comissão de criação do Parque Anomami. E fiz parte daquele início, daquela luta para conseguir o parque. E quem organizava a CCPY, quem comandava, vamos dizer assim, era a Cláudia Andujá. Cláudia Andujá e o Zaquini, o irmão Zaquini, que a gente chama. E a Cláudia Andujá é uma fotógrafa já renomada. E aí, a partir desse momento, eu comecei a unir esse meu trabalho, na época de curioso, em comunidades indígenas, com o fazer fotográfico. Então, quando eu entro na universidade, eu tenho a condição de transformar a curiosidade leiga numa curiosidade científica. E aí eu faço o mestrado em psicologia, trabalhando com a mitologia indígena, como é que a mitologia organizava as comunidades, de que maneira essa força mitológica de lendas e histórias ajudava a organizar a sociedade indígena. E eu fiquei muito mais curioso. Cada vez que você faz uma pesquisa, você sabe muito bem, não vai surgindo apenas respostas, vão surgindo novas perguntas também. E aí eu queria... Como a gente pesquisa no meu mestrado, foi muito contemporâneo, então eu tratei essa relação com as comunidades indígenas como consequência. Então eu queria saber qual era a causa, o que vinha antes. E aí eu fui fazer meu doutorado em História, para conhecer a história, como é que surgem essas relações de indígena com não indígena, os negros na Amazônia. E aí, nesse doutorado, eu trabalhando com imagem, eu comecei a perceber que a proposta de progresso, a proposta de civilização para a região norte, ou seja, para a Amazônia, no período do Império, já no finalzinho do Império e começo da República, era muito mais uma propaganda dos fazeres políticos, dos poderes estaduais, do que trazer o benefício para a comunidade. Então, quando a gente entra em contato com as imagens, nós não vemos nessas imagens a cultura local. A gente não vê a cultura indígena, a cultura do negro, não. O que nós vemos são propagandas mesmo, não tenho outra palavra para falar, desses poderes estaduais, regionais. Porque, nessa época, que era o boom da borracha, Manaus e Belém, por exemplo, disputavam o título de Paris dos Trópicos. Então, você vê, por exemplo, fotografia de pessoas de frac, no calor da Amazônia, de frac, tomando champanhe embaixo das árvores, quer dizer, um costume totalmente ocidental, europeu. E, em contrapartida, quando as comunidades indígenas aparecem, ou a população, a comunidade mais simples da sociedade na Amazônia, quando eles aparecem, eles aparecem no sentido de serem pessoas que precisam de ajuda do Estado, que precisam do progresso chegando, da civilização chegando, para esses lugares que parecem, aparentam ser abandonados. Então, durante a minha pesquisa de doutorado, foram três anos e meio, quatro anos de doutorado, mas esse meu trabalho com imagens vem desde 1983. Então, para esse doutorado, nós conseguimos cerca de 3.700 imagens, e aí, dessas, nós conseguimos selecionar 140 imagens que iam ao encontro da nossa pesquisa. Então, são imagens, na sua maioria, inéditas ou raras. Tem duas que chamaram muita atenção. Uma é do negro, a primeira fotografia de uma coleção particular, de um negro, de um mina-nagô. O fotógrafo foi Cristiano Júnior, e a fotografia é de 1865. A gente colocou também no livro. E a outra, porque tem uma parte da pesquisa que é com cartões postais. E aí eu fui pesquisar no Museu dos Correios, e na bibliografia que existe, estava... que o cartão postal mais antigo, privado, mais antigo do Brasil, era do dia 24 de novembro de 1898. E aí nós conseguimos encontrar um postal, eu fui ver na minha pesquisa, conseguimos encontrar um postal que era do dia 22 de novembro, que eram dois dias mais antigos do que o que existia. Então, nós conseguimos, mandamos uma cópia para o Correio, e aí nós temos aqui em Rorame o cartão mais antigo, com imagem, o mais antigo do Brasil, que também está no livro. Então, são imagens que revelam uma intenção, e essa intenção vai construindo a identidade imagética da Amazônia. Então, quando você olha aquela imagem, obviamente, você vai interpretar aquilo de acordo com as suas experiências de vida. E aí a nossa experiência de vida hoje é totalmente diferente de 100 anos atrás. Então, nós só conseguimos observar aquilo que a nossa cultura contemporânea, aquilo que a nossa experiência, a nossa educação formal ou informal nos permite. E aí, a partir daí, nós temos uma estética visual que coloca o índio e o negro na condição de pobreza para a civilização e na condição de exótico para ser explorado. Então, você tem a imagem do índio como a imagem da cultura tradicional, como... é claro que é, mas a maneira com que é exposta, a maneira com que é trabalhada, a maneira com que é explorado, passa a ser somente o lugar do exótico, para você mostrar, olha os índios, olha o que tem toda uma romantização, e essa romantização do ser indígena, do ser negro na Amazônia, no final do século XIX e começo do século XX, é a causa de todas as desavenças, as discordâncias, e a falta de... não vou dizer apenas de consideração, mas é a falta de respeito à cultura do outro. Então, a causa... é óbvio que tem os anos de 1600, 1700, mas o que eu estou trabalhando é a questão da imagem. Então, a fotografia que começa na Amazônia em 1865, e de lá para cá, a gente vê ou essa condição de ser explorado no exótico, ou a condição de ser pobre na ideia de civilização. Que aula! Pode escolher. Então, aqui ficou claro a questão do título do livro, O que é trabalhado nesse livro é a visão de como o branco olha a condição do índio. Do indígena e do negro na Amazônia. Porque, veja só, quando a gente fala de civilização, existem vários conceitos, várias ideias de civilização. Aquele que é leigo vai entender a civilização como sinônimo de progresso. Mas o que é civilização para o não indígena e o que é progresso para o não indígena é totalmente diferente para as culturas indígenas, para as sociedades indígenas. Cada um tem a sua particularidade. E, geralmente, elas são construídas por meio dos mitos. Por isso é que eu trabalhei o mito no meu mestrado e trabalhei a história no meu doutorado. Agora, se me permite extrapolar um pouquinho, veja, as imagens trazem essa ideia de civilização. Por outro lado, nós temos, desde 1865, na Amazônia, fotógrafos estrangeiros. Na sua maioria, 90% da Europa. E, quando eu comecei a pesquisar no doutorado, eu vi que existiam algumas posições que os fotógrafos pediam para as pessoas ficarem que se assemelhavam muito às obras de arte na Europa, pinturas. Então, para o meu pós-doutorado, eu estou identificando, na cultura europeia, nas artes, principalmente do Renascimento, e também na Grécia, Roma, a arte greco-romana, algumas posições, alguns movimentos dentro das obras de arte que se assemelham aos movimentos, às emoções que são transmitidas nessas fotografias do século XIX e século XX. Onde é que eu quero chegar? É que, além do olhar estrangeiro estar impondo, estar construindo a identidade da Amazônia, o fotógrafo submete ao fotografado uma postura de entes europeus, de obras de arte europeias. Tem algumas fotografias de fotógrafos italianos na Amazônia que eu fiz a comparação com a pintura da Mona Lisa e as posições são idênticas. E isso pode acontecer inconscientemente, o fotógrafo, como também pode acontecer de uma maneira consciente. O que interessa é que, além da imposição da ideia de civilização, que está no doutorado, no meu pós-doutorado tem uma outra imposição, que é a posição da estética cultural, que acompanha o fotógrafo e ele faz reverberar nas comunidades indígenas ou naqueles que são fotografados. Tem uma pesquisadora judia, chamada Ariela Azulay, que ela faz assim, olha, não existe um contrato social, não existe um contrato cultural entre o fotógrafo e o fotografado. O que quer dizer isso? Você não pergunta para o fotografado como ele quer ser fotografado. Você não pergunta em que momento, dentro de um rito, de um cotidiano, que ele gostaria que se fotografasse. Não. O fotógrafo vai lá e fala, fica assim, fica desse jeito, e aí faz a fotografia. Então, é esse aniquilamento de uma estrutura cultural da Amazônia, é esse menos preso aos valores da cultura de negros e índios e da cultura popular na Amazônia que a gente percebe, tanto nessa ideia, como eu já falei, de civilização, quanto na postura do fotografado, que não é aquela postura natural, é forçada. Agora a gente vai para um breve intervalo e vamos continuar com a nossa conversa no próximo bloco. O assunto é gestão e estamos conversando com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Roraima, o professor Maurício Zoen. Participe conosco, envie sua pergunta para o número 981-30492. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir o UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo o que ocorre em nossa instituição. Acesse também o nosso portal ufrr.br. Rádio Universitária A Universidade Federal de Roraima Junto com você Voltamos com o programa O assunto é gestão transmitido pela Rádio Universitária 95,9 e pela TV Universitária Canal 2.1. Hoje estamos conversando com o professor e pesquisador da Universidade Federal de Roraima, Maurício Zoen. Professor, só para a gente explicar aqui para os nossos ouvintes e telespectadores sobre o conteúdo, o assunto do seu livro. O professor Maurício Zoen, ele trabalha com imagens e a pesquisa dele é na área de imagens. Só para contar aqui para os nossos ouvintes, o que é trabalhar com imagens e quando surgiu essa paixão pelas imagens e como é curioso que uma fotografia pode vir a ser sujeito de assunto de pesquisa e no final saiu um livro de uma linguagem mais acessível à população fora do mundo da pesquisa. Legal. O meu pai era libanês e veio para cá, para o Brasil, jovem, mas, durante a adolescência dele, ele vendia lâmpada na Europa. Então, ele... França, Inglaterra, e ele foi obrigado a aprender várias línguas. Ele falava nove idiomas. E ele dizia para mim o seguinte, que se eu quisesse ter o respeito de quem está presente, eu teria que respeitar quem estava ausente. E que, durante esse aprendizado dele, que ele aprendeu informalmente, ele contava as histórias das paisagens, das cenas que ele vivia. E ele tinha muita saudade. Então, naquela época, uma fotografia era uma coisa bem mais difícil de você conseguir do que hoje em dia. Então, quando ele gostava muito de jornal, comprava aquele estadão, Folha de Boa Vista, que era um negócio gigante no final de semana, e procurava as notícias estrangeiras. E aí eu via a paixão, a emoção dele, quando eu tinha alguma fotografia que lembrasse de algum momento da vida dele. Então, a minha ideia de imagem é uma ideia emotiva, sabe? É uma ideia sentimental que me traz lembranças boas, de lembranças agradáveis. E aí, como eu falei, a partir do momento que eu entro na universidade, tem um olhar, uma perspectiva diferente, que é a perspectiva acadêmica, a perspectiva científica. Mas eu faço questão de não perder esse lado, vamos dizer assim, sentimental, porque eu acredito que a força da pesquisa é movida por essas emoções, por esses sentimentos que a gente carrega desde a nossa infância. Então, o meu trabalho com imagens, na verdade, ele começa a partir do momento que eu vejo o meu pai se emocionar vendo as imagens. E aí você leva para a sua vida profissional, né? Sim. A gente tem uma pergunta aqui. O senhor tem um trabalho junto ao Núcleo de Pesquisa e Comunicação e Artes e Semiótica da Universidade Federal de Roraima de digitalização de periódicos como o Átomo e Folha de Boa Vista. Certo. Explica para a gente como é esse trabalho. Como a minha profissão, sou professor no curso de comunicação e também no programa de pós-graduação em comunicação da universidade. E o fato de eu trabalhar com as imagens, as fotografias, elas sendo objeto de pesquisa, não significa que eu não possa trabalhar também com textos escritos. lhe permite rapidamente, por exemplo, nós temos o álbum O Vale do Rio Branco, que a gente digitalizou, fizemos um projeto para o Ministério da Educação via Universidade Federal, e nós conseguimos uma verba para a impressão desse álbum. Como é o primeiro livro que se fala de Roraima, totalmente de Roraima, então nós fizemos questão de fazer esse livro gratuito, para distribuir nas escolas, na internet, para todo mundo pesquisar e entender o que era Roraima nesse período. E eles vieram para cá, a comitiva do governador veio para cá em 1904. E tem umas fotografias muito interessantes, que é do governador Constantino Nery, com uma comitiva na época da Guiana Inglesa, ali perto da fronteira. Mas, como o livro é datado na edição de 1906, nas pesquisas colocam as imagens em 1906, mas eles estavam aqui em 1904. E o que acontece em 1904 é o caso da questão do Pirara, que é quando o rei da Itália dá ganho de causa para a Inglaterra e o Brasil perde aquela faixa de fronteira que tem junto com a Guiana, ali onde tem Leten, aquilo ali era parte do Brasil. E, em 1904, quando eles estavam aqui, o governador junto com a comitiva, quer dizer o quê? Que, naquele momento que o Brasil perde parte do seu território para a Inglaterra, a única representação do Estado Nacional, naquele momento, aqui, era o governador Constantino Nery, que estava em Roraima. Então, o que acontece? Para o Itamaraty, isso é um documento histórico, é um documento imagético que faz parte da nossa história. Então, a gente manda para lá, inclusive, eu e o professor de Relações Internacionais, me deu um branco agora, que foi vice-reitor, Américo, o professor Américo, nós escrevemos um artigo que está dentro do livro e mandamos para lá. Com esse trabalho de digitalização do livro para dar condições para todos pesquisarem, a gente pensou, poxa, mas tem outros documentos históricos que merecem ser também disponibilizados para a comunidade. E aí, nós começamos a fazer um trabalho de digitalização dos jornais antigos. Jornal de 1916, jornal da década de 50, década de 40. E o meu doutorado, que foi no Rio de Janeiro, eu entrei em contato lá com o pessoal da Biblioteca Nacional, e aí eu convidei um deles para vir aqui, para ver o trabalho. O cara gostou tanto, porque a digitalização estava muito boa, estava dentro dos parâmetros e tal, que aí eles sugeriam um convênio à Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro com a Universidade Federal de Roraima. A gente fez esse convênio, até hoje ainda temos parceria, e disponibilizamos esses jornais antigos aqui do Estado para todo mundo, para o mundo inteiro, porque a Biblioteca Nacional, o site da Biblioteca Nacional, existem pesquisadores do mundo inteiro, então a gente tem acesso lá. E o que é muito legal e bastante interessante, e eu acho que é motivo de orgulho para nós pesquisadores, é que, se você for lá no site da Memória Virtual Brasileira, que é o site da Biblioteca Nacional, e procurar ali na parte de periódicos, o único que está citado lá como periódico e jornal é Roraima, por causa da qualidade do trabalho. Então, a gente tem um destaque desse convênio, a gente tem um destaque a nível de uma pesquisa, pesquisadores da Biblioteca Nacional, em que nós somos reconhecidos, nós aqui na Universidade Federal. É um trabalho, obviamente, do núcleo de pesquisa, que tem outros colegas, professores, que tivemos bolsistas também, vários bolsistas que trabalharam. E o que é interessante foi que o jornal Folha de Boa Vista, a Paula Cruz, que é ex-aluna também aqui da Casa, da Universidade Federal de Roraima, sensibilizada com isso, nos deu a oportunidade de fazer a digitalização do jornal Folha de Boa Vista desde o seu primeiro, de 1983, até 1992, 1993, ficando essa segunda parte para a gente terminar a digitalização agora. Então, o ouvinte ou telespectador que tem a curiosidade de saber notícias ou como era determinada época aqui em Roraima, pode acessar a hemeroteca da Biblioteca Nacional e ali você tem acesso ao jornal Roraima, você tem o Boa Vista de 1914, que inclusive era da igreja, você tem acesso ao Átomo, o jornal Átomo, que a princípio era particular, depois passou para o governo, isso é de 1952 até 1956, tem o Boa Vista de 1954, que inclusive quem escrevia parte do jornal era a Nenê Macage, e aí vai ter assinatura ali de vários personagens da nossa história. É óbvio que não aparece o nome de Maurício nem de João, não. Por quê? Porque a gente entende como servidor público e como professor pesquisador, além de pesquisar, além de trazer um resultado do nosso trabalho para a sociedade, também é obrigação nossa servir a sociedade de instrumentos para que as pessoas possam pesquisar, gostar da história, e também os colegas pesquisadores de outras universidades e da nossa própria, assim como alunos. Então, tem acesso gratuito a fontes de pesquisa. É engraçado que tem um colega que fala assim, mas isso aí é trabalho braçal, não vai para o nosso currículo, aquela coisa toda. Mas eu acho que é dever da gente, como funcionário público, dar esse retorno. O que a gente puder fazer para a sociedade ter uma relação mais saudável com a pesquisa, o que a gente puder mostrar para as pessoas que nós não estamos fechados entre muros e paredes, pelo contrário, assim como um livro liberta a mente, a universidade também nos liberta dessas amarras de afastamento da sociedade. pelo contrário, a gente produz para a sociedade, a gente produz com a sociedade e é a sociedade que paga o nosso salário, é para ela que a gente deve. Então, a gente tenta pagar com aquilo que a gente tem expertise, que é pesquisa, que é fornecer ferramentas de pesquisa para outros. É aquele negócio, eu já ouvi de um pesquisador que ele definia a pesquisa dessa forma. Cada um, é como se estivesse construindo um prédio e cada um vai dando a sua contribuição. Então, assim, digitalizar a nossa história que foi escrita pelos jornalistas é deixar fonte de informação, dados, para várias áreas do conhecimento, não só da comunicação. Exatamente. E deixar arquivos para o pessoal da história, da psicologia, da comunicação. é mais um tijolinho colocado lá para o pessoal da pesquisa e para a população também, porque a população pode ter acesso a esse material. E, professor, estava muito boa a conversa. Hoje o assunto é gestão. A gente conversou com o professor, pesquisador e escritor, Maurício Zoen. A gente agradece e abre o espaço para as suas considerações. Olha, já deu para notar que eu sou fã do meu falecido pai. E ele repetiu uma história sempre que ele lia, acho que na Bíblia, da tamareira, porque a tâmara, a árvore, a palmeira, ela demora cerca de 70 a 90 anos para florescer. Então, geralmente, quem planta não tem a oportunidade de comer, mas planta pensando que alguém, um ou outro, até desconhecido, vai fazer o uso da sombra daquela palmeira e do fruto daquela palmeira. Então, eu acredito que nós, pesquisadores, somos esses que estamos plantando tamareiras intelectuais. Essa prótese intelectual nossa, que são os livros, que são as nossas pesquisas, também carregam um pouco de nós. E, assim, o título que eu mais me orgulho de ter, que eu nunca vou deixar de colocar no meu currículo, é óbvio, e que eu faço questão de promover quando eu viajo, faço palestras, é que eu sou um ex-aluno do curso de comunicação da Universidade Federal de Roraima e que eu sou um professor da Universidade Federal de Roraima. Então, eu tenho, a metade da minha vida é com a minha família, minha esposa, o Artuzão, aqui, meu filho, e a outra metade são com os meus colegas dentro da minha vida acadêmica, os colegas profissionais. E, para encerrar a minha fala, não deixe de acreditar na ciência, não deixe de cobrar a Universidade, e também não deixe de apoiar, porque, sem o apoio da sociedade, a Universidade é um prédio, mais nada. E a sociedade nos apoiando, fazendo uso da nossa pesquisa, fazendo uso dos nossos produtos dentro da Universidade, a gente mostra que a gente tem valor. Então, a melhor coisa que tem, não é aquela frase que o pessoal fala que o santo de casa não faz milagre, não, nós que estamos aqui, nós que sabemos das nossas dificuldades, se nós não nos unirmos, deixar de lê-lê-lê, universidade, mercado, sociedade, somos todos um povo só, querendo ser feliz, querendo vencer na vida. Então, não deixe de esperançar a Universidade Federal de Roraima, e é óbvio que ela é uma instituição, mas, assim, romantizando e sentimentalizando essa história, é um lugar que eu amo, é um lugar que eu tenho orgulho de pertencer, é um lugar que eu tenho orgulho de trabalhar, e é quem me dá condições de fazer o que eu faço hoje tão bem, é por conta dos meus colegas, professores, que nos dão apoio, por causa da administração que nos dá apoio, por causa da própria existência dela. Então, obrigado, UFRR, obrigado, da sociedade roremense. E eu faço o convite para quem quiser ir ao lançamento do, a receber um autógrafo do professor Marius Zohen, conversar com ele sobre o lançamento do livro, A Ideia de Civilização nas Imagens da Amazônia, 1865-1908, no dia 13 de agosto, às 18 horas, no Shopping Garden. Isso, eu vou esperar vocês lá, para a gente conversar, tirar dúvida, eu estou lá, vou estar lá à disposição. Obrigada pela sua audiência, até a nossa próxima edição, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto